E aí, vem tenta, vem tenta, entendeu? Você é louco, mano? Natal, você passou, mano. Passei sem mina, mano, sem celular, você é louco, mano. E o ano novo tá aí, mano. Será que eu vou passar sem mina, sem celular também, mano? Não, não. Vou ter que mudar isso aí, mano. Você é louco, vou mudar isso aí. Ai, Calica, mano, tem que trabalhar. Acordei três horas da tarde, mal sono. O pessoal acha que vida de Papai Noel é fácil. Caraca, aquele mano ali de vermelho? Olha o cara de sofredor, mano. O cara que não se alimenta mais de um mês, só reclama da vida. Deixa eu ver qual que é as ideias desse menino aí. Ho, 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 Papai Noel malandrão chegou. Nossa, Papai Noel, cara, você mesmo que eu vou pedir. É você mesmo que eu vou pedir o presente, caramba. Primeiramente, suave. Tá tranquilo? Tranquilo e calmo. Respeitou a mãe? Lógico. Respeitou o pai? Com certeza, né? Cometeu algum crime esse ano? Não. Da hora. Tá precisando do que, meu parceiro? Eu tô precisando de um celular e de uma moto, mano. Você me daria? Aí, porque você não arruma um trabalho, vagabundo. Vai pedir tudo para o Papai Noel, tá achando que caí do céu? Ah, mano. Mas tá ligado, irmão. É Natal, né? É Natal, tá ligado, tá ligado. Papai Noel é presente assim, irmão. Acabei de trechar um celular que quiseram. Olha só. Trechou, irmão. Trechou, mano. Trechou, Thi. Tá achando que os presentes que eu mando para vocês é como? Tá ligado, né? Mete a cara mesmo. Tem dinheiro? Cara, vocês estão no moto. É, mano. É som de moto que eu vou trechar, hein, mano. É som de XR, né? Eu quero uma motinha também, você vai me dar? Uma XR ou uma 160? 160, tá suave. Caralho, você é humilde mesmo, meu parceiro. Ou se quiser pegar a XR também, eu aceito, né? Tá ligado. Você tem cara que quer cair na XR, é melhor a 160, tá aprendendo, né? Tô aprendendo ainda. Sabia. Depois eu desenrolo para você, então. Valeu. Vai estar por aqui mesmo? Vou estar por aqui. Eu vou chegar com essa moto para você, irmão. Valeu, hein. Confia. E aí, suada, irmão. E aí, papai, meu. É como você estava. E aí, tem comida aqui, pai. Agora é a 160 ali para a gente trechar. É nada. Vambora, manobra aí, manobra aí, manobra aí. Calma aí, pai. Ô, na manhã, hein, filho. Na manhã aqui. Vai, vai, vai. Calma aí. Calma aí. Caraca. Dando moleza, cara. Aê, pai. Vou tomar a moto e depois vou pegar aquela mina, hein. Aí, mas papo 10, 160. Zero, hein, filho. No prumo. Moscando ainda, falando de celular. Agradece, hein, coiote. Deus abençoe, mano. Vamos embora. Já vou grudar, mano. Nossa, amiga, você está devorando demais. Estou uma hora aqui te esperando já. Que demora. Meu Deus. Tá bom, já está saindo, já? Tá bom. Vai, cara, amiga. Aê, nem tenta. Nem tenta, entendeu? Oxi. Calma aí. Vai, 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 cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Aê, novinha. Papo 10. Todo respeito aí. Mexe o pé, mano. Sai andando aí, entendeu? Quem está é nós. Bora, papai. Vai, calica. Bora, bora. Vamos embora. Tá vindo, cara. Vamos embora, caramba. Bora, cara. Porra. Aê, como que liga. Como que você acha que eu consegui, parceiro? Não sei como você conseguiu. Segura aí sua moto. Opa, é meu, né? Gostou, irmão? Lógico, gostei. Entendeu? É isso aí, entendeu? Aê, mas o bagulho é o seguinte, certo? Quando você trombar alguma viatura, você acelera, cuzão. Você acelera? Você acelera, senão você está em cana, entendeu? Eu venho. Acabei de trechar, o bagulho está quente. Segura a moto aí. Estou segurando. Segura. Calma aí, filho. Vai me... Me deixa ali, pai. Vamos aí, papai, não. Vamos aí, vamos aí. Vamos ali que tem mais encomenda, pai. Tem mais encomenda, entendeu? Valeu, hein? É nóis, filho. Precisar só ligar nóis, hein? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Vou moiar, vai moiar, velho. Tá rasgando esse meu short aqui, cuzão. E aí, menorzinho suave? Suave. Você quer o quê, irmão? Nossa. Você se comportou? Pode. Você se comportou também? Lavei a louça da minha mãe hoje. Fez o quê? Lavou a louça. Lavou a louça da mãe aí, ó. Já tomou aí pra você o pirulito. Tomei a louça, é pra você também. Mentira, esse gol aí faz porra aqui, mano. Ô, sério mesmo, ô, mena. Tu quer ajudar, entendeu? Não, faz a borra, mano. Ô, fala pra você aí, meu parceiro. E as minas, como que tá? Ah, pra se soltar na minha. Tá pegando mesmo? Quem pega mais os dois? Nenhum. Não, eu pego. Minha não pego. E aí, com as ideias, você pega a mina? Concordo. Ih, você tomou gaia-jama, tão louro. Ele tava gostando da menina, menina, falando. Não quero ficar aqui feio, não, aí, ó. Fala isso pra você. Só beijou na boca dele, você que ficou de vela. Na boca dele? Ah, beijou a menina ali que tem mau biquinho. A menina tem o quê? Biquinho, assim, ó. Pelo menos eu beijei você. Olha o Gordano. Mas beijou mesmo? Não, beijou não. Só deu um selinho. E aí? Mas não pode o bagulho, parceiro. É estudar, entendeu? Vocês têm que estudar. Vocês não podem pensar nesse negócio aí que não é certo. Entendeu? Qual o seu nome mesmo? Pedro. Pedro, pô, mano. Você é um menino da hora, entendeu? Mal cara de perturbado, que vai pra escola pra comer merenda, certo? Você tem que deixar merenda pros seus amiguinhos, certo? E você, meu parceiro? Tem que deixar a menina pra ele também, certo? É, te conto. O quê? Melhor é boa na hora de comer. O quê? Comida? É boa só na hora de escola. Por quê? Na hora de comer. Como assim, menino? Mano, quando tiver um filho vai ser que nem você, mano. Atentado. Mas é isso, menor. Eu vou na missão ali, certo? Forte abraço aí. Vou roubar o mato agora, faz isso. Não, faz isso não, mano. Vocês têm que estudar, entendeu? Estudar. Vai estudar de refeitar pai e mãe. Ei, cuzão, vamos roubar o quê hoje, viado? Já roubei tudo que tinha que roubar, cuzão. Você é louco? Não me deu a cara no crime. Nossa, mano, não acredito, mano. Roubaram minha moto que eu acabei de comprar, mano. Meu celular novinho, cara. Que neurose, mano. E agora, o que que eu vou fazer? Ô, papai noel, pilantra. Você que me roubou, né, seu safado, pilantra? Depois você tá dando presente pras criançadas, você tá roubando aí. Você comprova isso, mas o que que eu te roubei? Você tem prova? Provo sim. Só existe um papai noel no mundo? Pois sim, você levou minha moto, você levou meu celular. Mas só existe papai noel no mundo? Existe outro. Ele tava nesse mesmo traje que você. Normal, esse traje aqui é padrão, todo mundo usa. Não, o Mandrake assim não, só você. Mas aí, em cima do que é, entendeu? Foi o mesmo que roubei. Você vai poder tá fazendo o quê? Nada, mano. Mas queria falar um negócio pra você, mano. Bebê, o bagulho é o seguinte, entendeu? Roubei mesmo. Ela tava precisando pra uma causa melhor, entendeu? Arrumei pro Noia, entendeu? Não sei lá o que faz da vida. Mas na minha casa tem lá umas miliduc, tá ligado? As motos eram um foguetão, mano. Na hora que eu vi você andando naquela moto estragada, acabada, porra, mano. Tava na reserva, vida. Papo 10. Você não tem cara que tem que andar com moto assim, pelo menos a moto pra você. Mas pelo menos você vai me dar outra? Oxi, outra não. Vou dar uma mil e duzentas pra você, neném. Embruiada. E depois vai ter peru de Natal, tá ligado? Você namora? Não. Vai ter situação aí, ó. Papai noel é um malandrão. Chega mais perto aí, entendeu? Qual os planos pra hoje à noite? Nada. Sério? Você não tá naquele dia, não? Não. Sério? Sério. Vamos, mano. Então, eu tô pensando em fazer um bagulho mal da hora pra você, mano. Mas vai lá, mano. Na lá, vou te dar a moto. Eu tô dando a bola no meu quarto, entendeu? Tem aquelas duas piscas, mano. Parece um hotel, tá ligado? Ai, tipo, vou colocar essa roupa sua. E você vai sentar na cabeça, baby. Eita, papai noel é violento. Entendeu? Você gosta de um toque com a mucela? Ó. Vou logo dar uma ferrada nas suas costas. Então, porra. Você bebe? Não. Dá um cortinho aí. Não quero, não. Obrigada. Não quero. Bebe, cara. Bebe, caralho. Isso, que linda. Vamos lá agora? Vamos. Papai noel chegou. Vamos lá agora, papai noel. Tchau. 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 Tchau.